Regressa aqui para mais uma aula de matemática. Vou falar para vocês sobre números pares e números ímpares, certo? Pá e ímpar. É, pá e ímpar. Como é que a gente sabe que o número é pá? O número é pá quando ele faz um casalzinho. É, quando faz um casalzinho com o outro, aí ele é um número pá. Mas se você pegar um número que sempre ele vai ficar sozinho, então ele é um número ímpar. Mas como assim, tia? Vamos lá. O zero, ele é um número pá. Por quê? Porque ele faz pá com qualquer outro número. É, é, é. O número dois. Ó, eu tenho um dedinho mais um dedinho faz dois, não é isso? Então, se eu tenho um dedinho mais um dedinho, dois. Então, não vai sobrar? Não vai? Não. Então, ele é pá. Mas se eu pego o número três, eu tenho dois dedinhos e junto mais um. Ó, três, três. Aí, ó, fiz um casalzinho e ele ficou sozinho. Então, o número três, ele é ímpar. A mesma coisa aqui, ó, quatro. Eu tenho um casalzinho e tenho mais outro casalzinho. Eles fizeram pá, não é isso? Se eu pegar o número cinco, ó, olha só. Um casalzinho, dois casalzinhos. Ele ficou sozinho. Então, o número cinco é ímpar. Quem é que não brincou de pá e ímpar ainda? É simples. Bota a mãozinha para trás. Aí, você diz para o coleguinha pá ou ímpar. Aí, o coleguinha diz ímpar. Você diz pá. Você só vai poder colocar um número que seja pá. E ele, o número que seja ímpar. E vai juntar. Por exemplo, eu coloco um, que sou ímpar. Eu coloco dois, que sou pá. Aí, junto, ficou três. Então, quem ganhou foi quem colocou o ímpar. Entenderam como é? Eu quero ver essa brincadeira lá no nosso ao vivo, viu? Pronto. Então, vamos lá. Os números pá e são o zero, o dois, o quatro, o seis e o oito. E os números ímpar são o um, três, sete, cinco e o nove. Vamos lá para o nosso caderno? Vamos lá. Escola Novo Saber. Olinda, 10 de 11 de novembro de 2020. Aluno ou aluna, nome completo. Série infantil, quatro. Tia Graça. Pulou uma linha e escreveu tarefa de matemática. Pulou outra linha e escreve o primeiro. Circule os números pares e risque os números ímpares. Zero é pá ou ímpar? Se for pá, você vai circular. Se o zero é ímpar, você vai riscar. Então, prestem atenção que tem todos os números aqui, até nove, tá bom? Então, faça tarefinha devagarinho, tá certo? E peguem, para fazer essa tarefinha, peguem também o palitinho, se vocês não podem, ó, colocar com a mãozinha, tá bom? Então, um beijão e até a nossa próxima aula de matemática.